O céu nublado e as nuvens carregadas dão o alerta. O tempo instável ainda persiste. Durante participação no Jornal da Manhã da Rádio Excélsior Jovem Pan News de Rio Claro, o diretor da Defesa Civil, Wagner Araújo, deu o recado. E a recomendação é prudência e paciência. Principalmente em situações como essa de alagamento. Essas imagens foram registradas por rioclarenses em vários pontos e até mesmo fora da cidade. Este vídeo foi feito pelo internauta Elvis Steter e mostra a Rua 10 com a Avenida Visconde do Rio Claro. Aliás, a Visconde é sempre um dos lugares que mais impressiona quando há uma grande quantidade de chuva. Nesta filmagem é impossível distinguir o que é calçada e o que é rua. Na Avenida 32, em frente ao Lago Azul, quem gravou se impressionou. Dá uma olhada nisso, mano. Lá do Lago Azul, ó. Dá uma olhada. Essa dimensão dos problemas só é possível se ter pela participação ativa dos internautas que sempre registram e enviam ao Jornal Cidade as situações que enfrentam participando das reportagens. Direto da capital, o rioclarense Erickson Mendes narrou o caos que enfrentou no dia em que São Paulo parou. Não conseguem ir para lugar nenhum. Desde as seis horas da manhã, estou aqui, às três dias, parado, aguardando o rio abaixar. Suspenderam todos os embarques da rodoviária. Não conseguem ir para lugar nenhum. De acordo com a medição do CEAPLA na Bela Vista, o acumulado nesses dez primeiros dias do mês de fevereiro está em 188,6 milímetros. Comparando com o mesmo período do ano passado, é quase que o dobro. Já a Defesa Civil, que tem medidores espalhados em vários pontos da cidade, registrou 121 milímetros somente no bairro Santa Maria nas últimas 24 horas.